Salve galera, tá Marzia na área, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar sobre o... Hoje não, vamos dar continuidade, né, do vídeo. No vídeo anterior eu falei sobre MHI padrão, tá? E agora eu vou falar sobre MHI maioria e minoria, beleza? Antes de começar o vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha, tá? Ou durante o vídeo você comenta, compartilha, fala que eu errei, a análise está errada, coloca uma linha de tendência, tá Marzia? Ah, traça MHI no top fundo, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre isso, tá bom? Tranquilo? Então, conta com o seu like e lembrando, ativei a função seja membro. Tem muita gente falando comigo, ah, tá Marzia, queria ajudar o canal, queria contribuir com alguma coisa, você me ajuda bastante, você... Nossa, você sempre está ajudando a gente, de graça, não sei o que. Então, agora tem a opção, seja membro, tá? Dois reais, três reais, né, mensais, vai ter a opção, pra quem seja membro, pra não ativar a opção de propaganda, é... Ah, tá Marzia, aparece muita propaganda no seu vídeo, tem gente que reclama, mas é a forma que eu tenho pra lucrar um pouco, né? Não é muita coisa, né, pra vocês terem uma ideia, cada vídeo que eu faço, pra vocês terem uma ideia, tá? Cada vídeo que eu faço, eu ganho em média aí, um a cinco dólares, tá? Então, pense bem, tá? Então é isso, pra frente, beleza? Depois eu mostro pra vocês aí, se você sabe que eu sou um cara transparente, eu mostro pra vocês todas as lucratividades que eu tenho em cada vídeo, tá bom? Tranquilo? Então vamos começar aí, nós vamos falar sobre MHI maioria, tá? MHI 1, MHI 2, MHI 3, tudo maioria, e MHI 1, 2 e 3, minoria também, tá bom? Então vamos abrir aqui a Option, beleza? Tava fazendo aqui a catalogação no vídeo anterior, vou apagar, vou tirar essa M senha que eu tinha colocado, e o que eu falo pra vocês fazerem antes de mais nada? Acesse esse site aqui, ó, catalogador ML, é gratuito, tá? Tá gratuito aí, galera, aproveitem, aproveitem, tá? Então vamos começar aí com a catalogação em M1, depois eu mudo pra M5 e M15, tranquilo? Então vamos começar aqui, ó, GBPUSD tá com 95% dessa atividade, vocês vão usar aqui, ó, até um gale, tem a função aqui, ó, M1, todos os pares, tá? Então vamos abrir aqui, ó, GBPUSD, vamos abrir ele, opa, que lindo, tá aberto, aqui é milhão maioria, foi mal, galera, depois eu falo sobre essa outra estratégia, aqui, ó, pronto, ó, ah não, pronto, também, ó, MHI maioria, pronto, não precisa mudar de par não, tá? Não vou precisar, tá bom? GBPUSD, vamos lá. Então como vai funcionar? Você vai mudar pra M1, o gráfico, se tiver essa opção aqui, ó, redimicionar, automaticamente vocês vão desmarcar, e o time aqui vai ser sim pra M1, beleza? Então como é a maioria, o que vocês tem que fazer, tá? Tá vendo que cada quadro quadrado aqui, ó, quadro, quadrante, caixinha, caixote, tá marcado, o que você tá falando? Não tô vendo. Aqui na Ikiob, você vê que tem umas linhas cinzas aqui, ó, tá vendo, ó, umas linhas cinzas, ó, tá vendo? Então, aqui dentro, dentro desse quadrado aqui, ó, desse quadrante, desse caixote, tem cinco velas de M1. Você vai contar as três últimas velas, do quadrante ou do quadrado. Qual que é a maioria? Vermelha. Então aqui, ó, MHI1, maioria, vocês fariam um put, tá? Que seria a maioria. Então deu loss. Tá rolando a segunda vela, vocês dariam um put também, com gale 1. Vamos ver se tá dando win ou se tá dando loss? Vamos ver. Lembre-se que eu falo sempre pra não pegar pra na abertura da vela aqui, ó. Nunca faça na abertura da vela. Ó, vou fazer uma operação aí, ó. Vamos ver. Se subir aqui de novo aqui, eu vou fazer uma operação aí. Falta cinco segundos. Vai, vamos lá. Bora. Não tô na conta demo, não é fake, tá? Tô na conta real. Ih, peguei errado, galera. Peguei pra próxima vela. Vamos de novo, vamos de novo. Dois putzinhos aí. Pronto, galizinho. Deu loss, não tem problema. Faz parte do jogo, tá? Loss faz parte. Lembre-se disso, tá, galera? Não tenho problema. Não tenho medo com loss. Loss faz parte, tá, galera? Não me atentei ao time aí, né? Mas nunca peguem na virada de vela aqui, tá, galera? Que eu falo várias vezes em vários vídeos, tá? Nunca pega na virada de vela, tá? Então, aqui, se você olhar a catalogação aqui em M1, aqui, pra um gale, deu loss, tá? Pra um gale, deu loss. Vamos olhar aqui no catalogador se ele atualizou. Pode ver que o GBPUSD, ó, já até saiu daqui, ó. Ó, já caiu aqui a porcentagem. Vamos ver se atualiza aqui. Vamos ver. Deixa eu acabar aqui a operação pra gente ver. Ih, deu loss. Ô, deu win. Ah, deu winzão. Deu winzão, não. Deu infarto. Isso sim. Tá? Então, olha o infarto que deu, meu Deus. Não. Imagina só quem pegou aqui, ó. No galho 1 aqui, ó. Galho 2, quer dizer, aqui, ó. Olha. Imagina, vela, ela tava lá em cima. Pô, sul derreteu. Você falou assim, Nossa Senhora. Tomei loss. Você viu? Cara, MHI, ó. M1 é suicídio, viu, galera? É suicídio. Não. Esquece. Não peguem em M1. Pelo amor de Deus. Olha isso aí. Vocês viram, tá? Mas, ó, vamos catalogar, tá bom? Então, aqui, ó. MHI1, maioria, tá? Maioria. Você faria um put aqui nessa primeira vela. E o martingueio 1 nessa segunda. Quem usou o martingueio 2, deu winzão. Só que eu não gosto muito de martingueio 2, porque, dependendo da estratégia, ainda mais uma probabilidade, vocês podem quebrar sua banca dependendo, tá? Isso. E eu percebo que o martingueio, galera, ele abala muito o seu emocional. Abala demais, demais, demais. Então, assim, se você não tem um emocional legal, se você não... Por exemplo, sabe aquelas pessoas que parecem um robô, que não tem quase sentimento? Pode usar martingueio à vontade. Agora, se é um cara... Se é uma pessoa que não aceita perder, é uma pessoa que, sabe, tá ali, ó, lutando, 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 foge do martingueio. Sério, foge. É um risco que você corre. A não ser que você adquira algum robô e esse robô, né, faça a operação pra vocês, né, você deixa o dinheiro lá, é o stop loss, é um dinheiro que não vai fazer falta pra você, você deixa lá operando, tá bom? Então, aqui no GALI 2D1, tá? Eu quero saber se o catalogador lá no GBPUSD em M1 vai ou não vai atualizar. Cadê? GBPUSD. Aqui, ó. Ó, já atualizou. Tá vendo? Deu loss, ó. Perfeito, perfeito. Olha, olha o site perfeito. Já atualizou. E ele cataloga de acordo com as velas da IKEA, tá? Beleza? Então, MHI maioria 1, você faria a entrada aqui na primeira vela. O MHI 2, maioria, na segunda vela. No MHI 3, na terceira vela. Então, vou pausar aqui, né? Você entraria aqui no MHI 1, maioria, pra push, tomou loss, e no GALI 1, pra push, tomou loss também. Hit. Você entraria no MHI 2, na segunda vela, tomou loss, e aqui tomou win. No GALI 1. Entrando pra MHI 3, maioria, na terceira vela, você deu win. É isso que vocês têm que catalogar, tá? Antes de fazer a operação, cataloguem, vejam nesse site, não confiem 100% em catalogador, resultado, backtest, né? Já fiz alguns vídeos aí, falando sobre isso, porque, às vezes, é pra vender, pra você pagar a mensalidade. Então, fujam, fujam, desses resultados. Beleza? Tá? Então, MHI 1, maioria, você faz a operação na primeira vela do quadrado. MHI 2, maioria na segunda vela e MHI 3 na terceira vela. É isso. Por que maioria, Tamar? Você vai olhar as últimas três velas e vai ver qual que é a que apareceu mais vezes. A que apareceu mais vezes aqui foi vermelha. Então, você vai fazer put. Put, que deu loss. GALI 1 put também deu loss. GALI 2 deu win. É isso. Ah, Tamar, por que tem as versões MHI 1, 2 e 3? É pra fugir dos loss do GALI. É isso. É isso. Tá? É pra você só fugir do GALI. Mais nada. Só isso. Tá? Então, aqui eu tô ensinando pra vocês em M1. Agora eu vou ensinar pra vocês em M5. Vamos mudar no site lá primeiro, né? Pra ver qual que é o melhor par. Pra gente não ficar catalogando errado aí. Ó. M5. Ó. Tá dizendo aqui, ó. MHI maioria no card JPI, os M5, tá 100% assertivo. Mas como eu não acredito, então, eu vou olhar um outro aqui, ó. Cadê? Cadê o C? MHI maioria. É, só MHI maioria 3, cara. Então, vamos abrir o card JPY, então. Não tem jeito. Vamos lá. Card JPY. Beleza, tá aberto. Vamos mudar aqui pro gráfico de M5. Lembrando, se tiver essa opção aqui marcada, vocês desmarquem. E já muda aqui o tempo pra 5 minutos, tá? O MHI maioria 3, nós vamos fazer a operação na terceira vela. Beleza? Ó. Já tem uma, já tem uma discrepância aí, né? Qual que é a discrepância, tá, Mar? Aqui, deu o hit, ó. E cadê aqui, ó? A atualização. Vamos atualizar? Card JPY. Olha lá, ó. Acabei de falar, não confie em 100%, catalogue em você, tá? Então, MHI maioria. Vamos lá. As últimas 3 velas, qual que é? Aliás, aqui só tem 3 velas, tá? No quadrante M5, tá? Então, você vai olhar as 3 velas. Então, as 3 velas, qual que é a maioria? Cal. Então, você vai dar um cal aqui. Ui, aqui, qual que é a maioria? Cal. Você vai dar um cal aqui. Ah, desculpe, galera. Tô, ó. Olha eu, falando mal do site, ó. É Gali 1. Ainda não terminou, a operação. Pô, mas você só fala mal dos negócios, do site, não sei o quê. Cara, você não dá um desconto. Pô, galera, eu tenho que, né? Me desculpa, me desculpa, errei, né? Errei, desculpa, tá? Ainda falta 2 minutos aí pra acabar a operação. Tá rolando um martingue aí, tá? Se você pegou com as dicas que eu dou, né? Qual que é as dicas que eu dou? Nunca pegue na virada de vela, tá? Espera sempre descer um pouquinho, ainda é o Cal, tá? Tanto aqui, como aqui nessa operação. Nas duas você daria o In, beleza? Então vamos catalogar aqui, ó. E lembrando, lembrando, a gente tá olhando o MHI 3, maioria. Então aqui nem rolou a operação ainda, tá, galera? Nem teve a operação aqui, tá? Mas aqui, ó, teve sim, ó. Aqui a maioria não é Cal? Cal. Então aqui na terceira vela você é da Cal. Então aqui teve Hit. Hit no Gale 1. Porra. Então o site tá errado. Tá vendo? Tá vendo, galera? Fala, meu. Ó. MHI maioria, KJPY, KJPY. Deu Hit aqui, ó. Você vai fazer a operação sempre na terceira vela. Então aqui você tomou o Hit. Então tá errado o site. Foi o que eu falo. Desacreditem. Ó, aqui, ó. Beleza. A maioria aqui é verde. Então você vai fazer uma operação aqui na terceira vela, se for verde. Tá? Terceira vela se for verde. Aqui, ó. Também, Cidade é Cal. Então aqui teve um Hit no Gale 1. Vamos lá. Vamos voltar pro site. Vamos ver se tá vendo a atualização. MHI maioria, KJPY, 100% ainda, né? Às vezes, esse catalogador, ele faz análise por MT4 e não pela Ikeopt. Vamos olhar aqui no MT4? Vou abrir o meu MT4. No KJPY, só quero ver. Vamos ver se foi o Wins for Loss no MT4. Lembrando que a Ikeopt, infelizmente, ela manipula algumas velas, tá, galera? Infelizmente, ela faz isso, tá? Então vamos lá. Aqui vou liberado. Cadê o KJPY? Tá ali já. Tá me encarando. Só esperar carregar essa tela aqui. Beleza. KJPY. Vamos ver. Tirar esse indicador aqui que foi o que eu fiz nos últimos vídeos aí, né? Tá fazendo a catalogação. Remover ele. Na real, vou tirar de todos os pares. Mas vai demorar um pouquinho, tá, galera? Já vai carregar aqui. Pronto. Que aí, na próxima vez que eu abrir o MT4, vai abrir mais rápido. Ó. Vamos ver, ó. Porra. Beleza. Agora deixa eu deixar. Tá. As últimas três, as últimas seis velas, ó. Tá igual. Ok. Tá igual. Ok. Né? Ó. Três velas aqui tá igual. Essas três velas aqui tá igual. Essas três velas aqui tá igual. Tá tudo igual. Então, realmente o catalogador errou aí, tá, galera? Infelizmente, tá? Por isso que eu falo, não. Ainda mais se for um placar daqueles. 100% win. Tá na cara que... Tem boi na linha. Vamos olhar de novo. Ó lá. Card J, tá PY. Ó lá. Cadê, ó? Não mostra, ó. Aqui é o MHI2. Cadê o MHI3? Que tava mostrando agora há pouco. Aqui, ó. Ah, já atualizou, ó. Hit, ó. Mas, ó. Ele atualizou agora. Demorou um pouquinho. Ah, não é instantâneo, galera. Não é na hora, assim. Catarizou. Não. Não é na hora, não. Beleza. Desculpa, site, novamente. Vocês estão... Parabéns. Cara, desculpa. Perdão. Você reconheceu quando eu erro, tá? Então, vamos lá. Vocês entenderam como funciona a MHI maioria? Vocês vão olhar as velas que mais apareceram, tá? E vão fazer a operação. Se for MHI1, primeira vela, MHI2, segunda, MHI3, terceira. É isso, tá? Não muda nada. Tem gente que fala que existe MHI minoria. Só que MHI, por si só, ela já é a minoria. Então, vocês não precisam fazer catalogação e procurar a estratégia MHI minoria. Porque MHI já é minoria, né? MHI padrão é minoria. MHI maioria é uma versão diferente da MHI padrão, ok? Tamar, não sei como que é o MHI padrão. No vídeo anterior eu falo, explico, faço até outras análises explicando direitinho, tá? Vamos fazer a catalogação aqui, rapidinha. Tá, vamos começar aqui. Fazer a catalogação aqui bonitinha. Queria colocar umas... Fazer umas 20... Não, 12 catalogações. Pronto. Colocar todas aqui. Só lembrando que pares que fica assim, ó. Com a vela meio que indecisa assim, ó. A gente não faz operação, tá? Eu vou deixar aí só pra... E depois eu mudo pra cor branca. Só pra exemplificar e esclarecer pra vocês, tá? Então, por exemplo, se deu empate na primeira operação, vocês não fazem o martingueio. Se deixou um doji na catalogação anterior ou se a vela ficou indecisa, vocês também não fazem operações, tá bom? É isso. Beleza? Eu vou deixar aqui sempre na primeira vela, tá? Pra gente fazer a catalogação aí bonitinho. Coisa linda. Arrasta aqui pra trás. Quase arrasta pra cima, né? Ai, galera. Arrasta pra cima é complicado, né? O pessoal do trade conseguiu queimar o filme do arrasta pra cima. Esses trades aí é complicado, né, meu? Beleza. Vamos continuar aí, né? Tô até me bugando aí já. Ó. Deixa aqui. Beleza. Deixa aqui. E mais um pouquinho pra trás aqui, ó. Pronto. Tamaria M15. Você não vai fazer a catalogação? É a mesma coisa, galera. Não dá nada. M15 e M5 é a mesma quantidade de velas. Mentira, né? E que a Obst tem quatro velas. Daqui a pouco eu explico pra vocês. Tá? Aí eu vou explicar. Ó. Vou fazer a catalogação aqui em M5 primeiro. Pra gente ver se o catalogador tá batendo mesmo, né? Ou não. Lembrando, vai ser MHI 3 maioria, tá? A gente só vai fazer a operação na terceira vela. Beleza? Então vamos começar aqui, ó. Aqui pra trás. Qual que é a maioria aqui? Verde. Então aqui seria um cal. Todos que for galho 1, vindo galho 1, eu vou deixar de amarelo, tá? Qual que é a maioria aqui? Vermelha. Então aqui já deu um hit, ó. Quando for um hit, eu já mudo pra vermelha. Opa. Olha lá, ó. A maioria aqui é vermelha, então seria um put. Aqui, entrada, galho 1, loss. Aqui, ó, não teria operação. Por mais que a maioria aqui seja verde, não teria operação. Então aqui não vai deixar branco. Quiser fazer, faça. Fica a seu critério. Qual a maioria aqui? Verde. Então aqui seria cal. Beleza. Qual a maioria aqui? Verde. Então aqui seria o ino galho 1. Então, mas por que o ino galho 1? Primeira entrada, certo? Segunda entrada aqui, ó. Cal. Ruim. Qual a maioria aqui? Seria o hit. Por que hit? Seria cal aqui, ó. Tomou o hit. Ah, tá, mas você tá fazendo a catalogação na entrada errada. Desculpa. Tô fazendo a entrada errada. Isso mesmo. Então aqui a maioria é vermelha. Vermelha. Certo? Então você faria a operação aqui, ó. Como fechou doji, doji não vai ter operação, tá? Então eu vou deixar um roxinho. Vai só uma entrada, desculpa. Não vai ter o martingueio, tá? Como fechou doji, não vai ter o martingueio. Vai ser só uma primeira operação. E aqui não vai ter operação, porque teve um doji aqui, tá? Beleza. Então, continuando aqui, ó. Então aqui, qual que é a maioria? Verde. Então se a verde é a maioria, você faria uma operação aqui. Então aqui deu galho, ó. Tomou loss. Aqui já deu loss. Então aqui onde seria o ino foi hit. Qual que é a maioria aqui? Verde. Você vai fazer a operação na terceira. Qual que é a maioria aqui? Verde de novo. Na terceira. Qual a maioria? Aliás, qual a maioria aqui? Vermelha. Então seria na terceira vela de novo. É tanta probabilidade que você fica doido, galera. Me perdoem, tá? Qual a maioria aqui? Vermelha. Então seria a operação na terceira vela. Aqui, ó. Loss, né? Porque se daria o galho aqui, tomou loss. Qual a maioria aqui? Verde. Beleza. Vamos clicar aqui. Seria no galho, né? Porque aqui você faria um call, tomou loss. Aqui também daria um call e novamente deu win. Qual a maioria? Verde. Então aqui foi o ino de primeira. 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 Verde de novo. Aqui foi outro hit, ó. O sitezinho tá metendo louco, hein? É. Tá errado sim a catalogação, galera. Ó. Olha isso, ó. Um, dois, três. Três hits na MHI3. Maioria. Vamos olhar no catalogador? Eu tento não criticar as coisas, mas os caras não me ajudam. Né? Olha lá, ó. MHI3, KJPY. 93% de assertividade. Aqui tá contando como 0% hit, sendo que deu hit. Vamos trabalhar de novo. Tá vendo, galera? Ó, M5, galho e 1. Não dá pra confiar 100%, galera. Eu falo, vocês... Vou olhar de novo, ó. Pra ver se eu não errei. Eu vou olhar de novo, ó. Tá? Vamos lá. Vou olhar de novo. Aqui, ó. Seria um call, né? Ó, call. Certo, ó. Call. Maioria. Aqui você daria o call na terceira vela. Só no galho que deu in. Aqui, ó. Seria put. Né? Como fechador de hoje, você não faria a operação. Mas se eu for olhar pelo catalogador, tinha que ter mais um hit aqui. Entendeu? Tinha que ter mais outro hit aqui. Né? Aqui, ó. Aqui você não faria a operação... Aliás, você não faria a operação aqui porque fechador de aqui, tá? Então, essa operação aqui você não faria, porém, seria o in. E lá no site que você tá mostrando... Não sei se tá mostrando, né? Aqui, ó. Foi hit. Certo. Aqui foi o in. Tá certo. Aqui foi o in referente a essa. Tá certo. Aqui também foi o in. Tá certo. Aqui foi hit. Tá certo. Aqui tá certo no galho em um. Beleza. Tudo certo. Olha isso, ó. Um, dois, três, quatro hits. Vamos olhar aqui. Olha lá, ó. 93%. Só se você é invertido no site, né? A maioria você... Desde a putz e a da cal. Mas ainda assim não bate, ó. Tá bugado. Tá bugado. Tá bugado. Acontece, galera. Acontece, né? Aí teria que avisar o dono do site, avisar o pessoal lá, né? Mas infelizmente, se você clicar aqui, ó. Ele vai abrir o... Ele vai abrir o chat lá dos caras, ó. Tá vendo? Vai abrir aqui, ó. Só que se você vier aqui, né? Se você entrar aqui, ó. No site aqui, ó. No grupo. Não tem mensagem. Ó. Tem uma mensagem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Aí você clica, tal. Beleza. Eu quero trocar ideia com o cara. Mas como que eu falo com o cara? Né? Como que eu troco ideia com ele? Pra explicar, ó. Precisa de catalogação no vídeo aí, ó. Tal. Ah, tem um chat aqui, ó. Aparece, ó. Será que é esse? Libera o chat aí, pô. Pra falar, meu. Não tem, ó. Não dá pra trocar ideia. Libera o chat aí, pô. Né? Libera o chat. O pessoal vai conversando. Vai reportando. Né? Você pode vender seu robô. Etc. Agora você deixa o grupo travado, meu. É zoado, cara. Deixa aberto o grupo aí. Pra o pessoal trocar ideia. Entendeu? Mas é isso, tá? Ó. Tão vendo aí, ó. Ficou feio. 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 Então, MHI3. Maioria. Pra esse par aqui. Meu Deus do céu. Por isso que eu falo. Catalogue antes. Não confie em 100%. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Vou colocar uma linha de tendência. No vídeo anterior, eu coloquei uma EMA100. Ficou muito bom com a EMA100. Só vim aqui no médias móveis. Vai mudar pra EMA100. Coloca a cor branca. Ou a cor que você achar melhor aí. Aplicar. Tá? Você não vai fazer a operação quando a linha estiver no meio das velas. Assim, ó. Tá vendo? Passando, cruzando as velas. Você não faz a operação. Se a linha estiver pra cima, você só faz cal. Se as velas estiverem em cima. Aqui, ó. As velas estão em cima. Desculpa. Perdão. As velas estão em cima. Quando as velas estão em cima, você faz cal. Se as velas estão embaixo da linha, você só faz put. Tá? Então, vamos olhar aqui. Aqui, ó. A maioria é cal. Então, aqui não teria operação. Tira já essa linha. Vamos pra próxima. Só vai ter operação aqui se for put. Ó. Aqui, sim, ó. Essa operação tá certa. Então, você não faria o gale 1 aqui. Beleza? Aqui não teria operação. Por causa do G ali. Tá? Aqui seria cal. Mas a vela tá... A linha tá em cima. Então, só faz operação de put. Então, não tem operação. Então, esse loss aqui nós teríamos evitado. Aqui não tem operação. Por que, Tamar? Não tem operação. Porque as velas estão entre a linha aqui da média. Então, não tem operação. Então, essa linha aqui nós já ignoramos. Tá? Ó. Essa aqui também a gente ignora. Beleza. Essa também ignora. Beleza. Aqui, sim, teve operação. Ó. Aqui foi loss. O MHI 1 maioria. Tá? Aqui, ó. Não tem operação. Porque começou a cruzar aqui a linha. Então, ignora. Aqui, ó. Não teve operação. Mas tem andado in. Ignora. Aqui é só cal. Né? Então, aqui também. Aqui teve operação e foi loss. Aqui seria cal também. E teve loss também. Então, com uma média móvel. Olha que feio tá a MHI 3. Maioria com média móvel. Vamos mudar pra MHI 1. Maioria. E vamos ver se melhora. Aqui, ó. Seria put. Na primeira vela. Então, aqui já foi o índio primeira. Top. Aqui, ó. Seria cal. Na primeira vela. Então, o índio primeira. Já mudou o cenário. Tá vendo, galera? Aqui, ó. Cal. Não seria hit. Seria um galho e um aqui, ó. Ruim. E aquela que deu hit lá atrás. Vamos ver. Aqui seria o quê? Put, né? E aqui seria hit. Hitzão aí, ó. Ó. Essa aqui é a estratégia de MHI maioria, tá? Mais ou menos. Pra você ver que maioria não funciona, tá? O maioria, galera, ele é o inverso do MHI, tá? É o inverso. Beleza? Vou apagar aqui. Agora vou explicar pra vocês um time de M15, tá? Tirar essa M aí também, que não ficou muito bom. Não ficou bom. MHI maioria. Não gostei. Né? Pra quem acompanhou no vídeo anterior, viu que tá bem melhor. Né? No... Como fala? No MHI padrão. E até comédias móveis ficou muito bom, tá? Olá. Ficou muito bom. Né? Deixa eu abrir o site aqui e acabei fechando sem querer, tá, galera? Perdoa. Deixa eu ver aqui. ML. Achei. Pronto. Tá aqui, ó. Vamos, bebê. Me ajuda aí, bebezão. Tá? Vamos lá. Vamos mudar pra M15. Beleza. MHI maioria 3. Não quero MHI normal. 3, acho que tá bugado o site. Ó, NZDUSD. Vamos pegar aí. NZDUSD. Ó, nem tá aberto, ó. Vamos abrir aqui no binário só pra encher e catalogar, tá, galera? Vamos dar pra M15. Quando você for operar, galera, vê se tem um time aqui, tá? Às vezes nem tem time, viu? Ó, se você dá o zoom máximo na tela, vocês vão ver que tem 4 velas, tá? É a mesma coisa. Se você for olhar as 3 últimas, qual que é a maioria? Verde. Então, você vai dar um call aqui, ó. MHI 1. MHI 2, você vai fazer o call na segunda. E MHI 3, você vai fazer o call na terceira. É isso. Não dá nada. A diferença é que tem uma vela a mais aqui no quadrado. Só isso, tá? No vídeo anterior, no MHI, eu ensinei de uma outra forma, como se você for olhar todas as velas do quadrado, tá? Se você quiser seguir como eu expliquei na anterior, uma versão que eu aprendi daquele jeito, tá? Como que funciona aqui? Você vai olhar aqui todas as velas. Qual que é a maioria? Nenhuma. Aqui ficou empatado, tá vendo? Ó, empatado. Aqui, ó. Qual que é a maioria aqui? Sim, ó. A maioria das 4 é verde. Então, você faria um call aqui na abertura, né? Um call. E o galho 1 se deu win. Aqui, você não faria operação nesse quadrado aqui, porque aqui ficou empatado, tá? Você não faria operação. Aqui, ó. Qual a maioria? Nenhuma. Por quê? Fechou 2G aqui, ó. Se você fechar 2G, você não pega. Talvez que a vela fique assim, ó, pequenininha, indecisa, você não faz operação. Ó, assim, ó. Não faz operação. Tem 2G, não faz operação. Vela fechou pequenininha, não faz operação. Aqui, sim, ó. Faria operação, porém ficou empatado. Não faz operação. 2G, não faz operação. Aqui, sim, ó. Teve 3 velas iguais, a maioria, então se faria o call. Você viu como ficou melhor? Mais assertivo? Né? Dessa forma. Dessa forma que eu expliquei como assertivo. Eu não sei se alguma outra pessoa explica dessa forma, tá? Tô explicando de todas as maneiras possíveis e impossíveis com o MHI, tá? Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Não? Dá pra você também fazer isso pelo MT4, né? No vídeo anterior eu ensinei, né? Assistem o vídeo anterior, beleza? E no próximo vídeo eu vou falar sobre... Tornover, né? E Torre Gêmeas. Cadê? Cadê você, Torre Gêmeas? Cadê você, Torre Gêmeas? Nem teve, ó. Torre Gêmeas aqui, ó. Vamos ver se em M5 teve aqui, ó. Torre Gêmeas aqui, ó. Beleza? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre Torre Gêmeas. Ó, Five Flip. Que legal, hein? Isso aqui é uma outra probabilidade. Tem um membro que falou. Ah, sabe a estratégia do Five Flip? E, galera, olha que absurdo. Olha que absurdo. Nossa, até... Até lança de vômito eu ouvi isso. Cara, você tem gente que vende. Vende. Curso ensinando no MHI. Tá? Tem gente que vende. R$ 400,00, tá? Ensina. Ensina. Juro pra vocês. Ensina por R$ 400,00, tá? Então, é isso, galera. Aqui no canal é de graça. De novo. Desculpa aí pelas falhas, catalogação errada. É muita probabilidade. Tá? Mas você usa a probabilidade pra fazer a operação? Às vezes, né? Às vezes. Então, por exemplo, ó. Vamos pegar aqui uma região aqui, ó. Tá vendo que tem um fundo aqui, ó? Ó. Isso aqui é um fundo. Vamos colocar M5 que fica melhor pra gente ver, ó. Vem, vem em mim, fundinho. Vem. Aqui, ó. Topozinho aqui, ó. Vou traçar aqui um topo, né? Beleza? Se você olhar aqui, ó. Em MHI. Qual que é a minoria aqui em MHI? Minoria. É a MHI padrão. Vermelha. Então, próxima. Put. Win. E se você olhar, é um topo. Tá vendo, ó. Topo, 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 topo. Beleza. Ó. Ah, tá. Mas eu quero pegar de novo aqui, ó. Ah, quero pegar de novo. Qual que é a minoria aqui, ó. Não tocou no topo. Aqui já tocou. Então, aqui, ó. Qual que é a minoria? Put. Então, aqui no topo, você faria um put. Não sei se você já faria um put aqui, de qualquer jeito. Então, aí você faria um put aqui também. Tomou loss, galinho. Sabia que você não sabia. Eu sabia que você não sabia operar. Fazer probabilidade nas... No topo e fundo. Eu sei, eu sei, galera. Vamos pegar um fundo aqui, ó. Um exemplo do fundo aqui, ó. Pronto. Tá, pronto, ó. Essa região aqui, ó. Se eu olhar aqui, ó. Você já não faria operação aqui. Por quê? Tem um doji aqui. Então, aqui você ignoraria. Aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Qual que é a maioria aqui? Aliás, qual que é a minoria, né? Put. Então, você já não pegaria aqui. Não pegaria. Aqui, ó. Qual que é a minoria aqui, ó. Cal. Então, aqui você faria o cal. Tomaria loss. Mas pode ver que fechou bem em cima, tá, ó. Então, você já nem pegaria a operação. Vamos ver em M1, como ficou essa região aqui. Deixa eu colocar uma linha aqui, só pra gente não se perder. Ó. Aqui tá 1h40 da tarde. Vamos mudar pra M1. Eu quero saber só que horas que chegou a vela aqui no finalzinho, tá? Ah, foi na última vela. Então, se for na última vela, você não faz a operação, tá? Só pegar um topo e fundo aí, beleza? Bom, é mega aí. Tá, mas não tô entendendo. Isso aqui é uma confluência topo e fundo mais MHI. Entendeu? Uma confluência. Então, aqui, ó. Faltando um minuto, você não faz a operação. Beleza. Aí, você faria a operação aqui, ó. Na abertura da vela aqui, ó. Loss, galinho, win. Tá? Então, isso aqui que eu tô explicando pra vocês é uma maneira de vocês evitar loss pegando topo e fundo. Você faz uma confluência aí com uma probabilidade de mais topo e fundo com a operacional tradicional. Vocês vão tirar dinheiro do mercado, galera. Entendeu? É só vocês, ó. Usar a cabeça. Tá, Mark? Tive uma outra ideia. Uma outra estratégia. Melhorei mais ainda a MHI. Melhorei mais ainda o topo e fundo. Compartilha no grupo. Não fiquem travados em uma estratégia só. Travados em uma única só. Vão testando. Vão fazendo teste, análise, configuração. Sei lá. Entendeu? Pegue indicador X, Y, soma, junta. Faz análise A, B e C. Entendeu? Tem indicador que usa probabilidade. Você usa e não sabe? Sabia. Tem indicador que usa probabilidade. Você tá operando um indicador de probabilidade e nem sabe. Então, antes de você condenar um indicador de probabilidade, entendeu? Analisa como funciona o indicador, né? Analisa. Tem muito indicador que faz isso. Ó. Aqui, ó. Qual que é a minoria aqui? Não é cal? Então, você daria um cal aqui. Beleza. Nem vou olhar pra cinco minutos. Vou olhar em um minuto pra perceber que era que chegou aqui. Mas, ó. Chegou aqui. Beleza. Deu cal. Tomou loss. Não pega na virada de vela. Lembra que eu falei? Não pega. Daria um cal aqui embaixo aqui, ó. Ruim. Ou não faria operação. Por quê? Fechou o indeciso aqui, ó. Meio que indeciso. É isso. É isso, galera. Entendeu? É isso. Então, faça essas análises, essas confluências. Análise das análises. Veja o vídeo de novo. Veja novamente, tá? Então, amanhã ou depois eu faço mais dois vídeos aí, né? Vou falar sobre Torre Gêmeas e Turnover, né? Explicar pra vocês. E depois eu vou falar desse Five Flip aqui, tá? E vou lançar a minha probabilidade, tá? Mandar pra vocês a minha probabilidade. E vou mandar também a probabilidade do meu sócio. Amigão aí, parceiro, né? Ele seguiu o caminho dele. Eu tenho meu caminho. Mas a gente é amigo. Continua trocando ideia. O nome dele é Jordan, tá? E a probabilidade que ele criou, não fui eu, chama-se Cores. Depois eu vou explicar pra vocês, tá bom? Tem no canal dele, né? Tem o vídeo do canal dele. Depois você pesquisa aí. Jordan Cores. Vai aparecer lá. Ele não é gay, né? Por mais que tenha a pinta de gay, não é. Tá bom? Jordan, sabe que eu te amo, né, meninão? E é isso, galera. Beleza? Então, comentem o que vocês estão achando dessas probabilidades. Curtam. Depois eu vou falar sobre probabilidade de uma maneira diferente. Sobre sala de sinais, tá? Sinais. Catalogador de sinal. Tem lugares que fazem catalogação. Criam lista pra vocês. Vou desmascarar algumas salas que falam que é 95% da assertividade. Nossa! Mas não é. Tá bom? Vou explicar pra vocês de tudinho. Tranquilo? Qualquer dúvida. Tamarzeira. Tamarzeira André oficial é meu Instagram. Beleza? Obrigado. Pra você que assistiu o vídeo até aqui. É nóis.